Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Vanessa Brege e hoje trazendo aqui pra vocês um pouquinho dos recebidos, um pouquinho não, né, todos os recebidos do evento que eu participei no dia 15 de junho, Ondas de Milhões, que é um evento pra influenciadores, organizado pela Esqualab, que é uma agência que aproxima os influenciadores das marcas e vice-versa. Como eu falei, foi no dia 15, somente agora que eu vim gravar pra vocês, porque eu estava muito ruim com a sinusite, super atacada, e aí eu não conseguia falar direito, gente, tava bem complicado, até gravei um vídeo sem aparecer da abertura de caixa da abelha rainha, mas aí eu falei, deixa eu fazer esse vídeo, porque senão vai acabar dando aí um mês e nada, e tem coisa aqui gostosa que eu quero comer, e eu falei, não posso comer enquanto eu não gravar o vídeo. Mas aí hoje eu vim aqui, peço, né, desculpa pra vocês, qualquer rã-rã e uma tossezinha, porque eu ainda não estou 100%, mas se Deus quiser, logo, logo estarei, né? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho do evento, gente, rapidinho, tá? Esse evento é um evento pago, custa... tem diversos preços, né, mas eu paguei uma média de 80 reais, porque eu peguei nos últimos lots com cupom de desconto, e pra algumas pessoas esse evento acabou saindo bem mais caro, quem pegou antes, né, quem não pegou desconto, mas assim, valeu super a pena. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, eu tive que me deslocar, eu não sei nem que região que é, depois eu deixo aqui, mas é longe, gente, deu mais de duas horas de viagem daqui da Zona Leste, onde eu estou até lá, na Linha Lilás, na Estação Giovanni Gromche, mas um lugar bem bacana. O evento, gente, foi muito bacana, teve muito conteúdo, muitas palestras, muitas marcas bacanas, mas foi, teve desorganizações, né? E a gente tinha que passar por cada um dos quiosques, ativar, pegar um selinho lá pra dizer que tinha ido, conhecido a marca, e estavam filas muito grandes, demorando muito, enquanto a gente estava na fila, lá no auditório estava tendo as palestras, e aí a gente perdia as palestras, mas mesmo assim eu consegui, fiz questão de assistir as que eu queria, com a Bruna Tavares, assisti um pedaço da palestra da Bruna Malheiros, e uma outra agora que eu não me lembro, que não me recordo, mas que foram todas muito boas, das marcas, falando do que elas buscam, né, numa parceria, num influenciador, né, o que você, o que é legal, o que chama a atenção, né, deles, pra eles poderem estar trazendo essas parcerias, chamando a pessoa pra fazer parcerias com eles, e aí esse contato direto com as marcas, e foi muito prazeroso conhecer pessoas muito bacanas, e todo conhecimento é válido, e claro, a parte boa que todo mundo gosta, dos recebidos, então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, pro vídeo também não ficar tão longo, tá? Mas valeu muito a pena. E a questão dos recebidos, gente, no final, acabou dando uma confusãozinha lá, como eu falei, foi o meu primeiro evento, porque é o segundo da marca, né, o ano passado o pessoal ganhou muita coisa, e ganhou de todas as marcas, eu não sei o que aconteceu esse ano, que eles não estavam liberando todas as marcas pra todo mundo, eu mesma queria muito ter ganhado o kit do Minuano, da Colene, e acabou não vindo, e o meu da Francis veio só com dois produtos, e na verdade eram quatro. Mas assim, não deixou de valer a pena, foi bom do mesmo jeito, mas a fila tava muito grande no final pra pegar os kits, até o Marcelo, um amor de pessoa, que é um dos organizadores, ele falou, libera tudo, mas as meninas estavam lá liberando, gente, tava perdida, não liberaram tudo, não tava muito animada pra fazer o que estavam pedindo pra elas, mas fica a dica pro próximo ano, inclusive uma dica aqui também, se alguém aí, né, que é da empresa assistir esse vídeo, é que as empresas poderiam colocar, gente, cupons pra gente divulgar, ou pra gente comprar também no site deles, né, porque eu acho que isso também é bem bacana, e nenhum, a não ser a Mallory, gente, que tá com uma ação bem legal, que eles estão selecionando influenciadores pra desenvolver, né, uma parceria com eles, onde eles vão entregar produtos pra você fazer ali, né, a divulgação dos produtos e cupons para os seus seguidores, então eles estão com essa seleção, vai lá você que tem aí, né, interesse, corre lá no Insta da Mallory e se cadastra, que tá bem bacana, tá bem legal. E eles arrasaram lá no evento, porque foi a empresa que mais deu prêmios, eu não ganhei nada no sorteio, mas quem ganhou, gente, valeu super a pena, porque eram lindos os kits deles, e eles presentearam todos os palestrantes, e assim, teve muitas empresas que presenteou os palestrantes, mas não deu nada pro pessoal de influenciadores. Mas assim, né, ficam aí as dicas pro ano que vem, quem sabe melhorar um pouquinho mais. Então vamos começar lá com os kits pra não demorar tanto, vou começar aqui com a Elos, que tava lá com um espaço instagramável bem bonito, com capacetes todos estilosos, e a Elos é uma marca, assim, né, muito conceituada, com valores bem altos, né, que os preços dos produtos da Elos são bem altos, mas podia ter vindo um cuponzinho, né, que fosse pra comprar uma meiazinha lá, né, na Elos. Mas veio aqui, ó, dois copos de plástico deles, né, porque deram pra todo mundo, um rosa e um laranja, bem bonitinho esses copos. E veio uma bandana, que eu já abri aqui ela pra ver, né, ó, uma bandana cotton light, ó, Elos, uma bandana bem bonita, tinha outras cores, né. Depois eu vou tirar uma foto aí pra mostrar pra vocês. Eu gostei, amei minha bandana, gente, obrigado Elos, super linda. O tecido parece viscose mesmo, puro, muito bacana. A Pantera, gente, marca de alimentos, estavam lá, eu recebi essa pipoca gruninha, de morango silvestre, e essa daqui é de limão siciliano. Eu já tinha utilizado o feijão da marca, e eu amo, gente, o feijão deles é maravilhoso, não tem escolha nenhuma, simplesmente perfeito. E eles também fizeram um sorteio maravilhoso lá, com duas cestas, que quem ganhou teve que voltar de Uber, porque não tinha como nem carregar, de tão grande que era. E os produtos deles, maravilhoso, eu tô doido pra comer essa pipoca, depois lá no Insta, quem não me segue, é arroba Vanessa Brege, eu vou mostrar e contar, vou postar lá pra vocês verem, tá bom? Aí aqui, gente, ó, outro produtinho da Fini, que me tava lá, gente, com esse lançamento, que é a pipoca doce. Ó, os floquinhos, assim, ó, parecendo de pipoca, e a gente podia degustar lá também na hora. Tem fotos, depois eu deixando as fotos aqui pra vocês verem, nos quiosques. E aí a gente come, come muita bala fina, e agora esse daqui as crianças nem viram, eu vou abrir pra dar pra eles. Aí tinha o, um stand lá, que eram várias marcas juntos, inclusive a marca do, é, Tucano, que é do Sérgio Maroni, gente, não deram nada, né, mas estavam com alguns produtinhos lá, da Biong, do Sérgio Maroni, da Macmore, dessa outra marca aqui que eu ganhei, o Batom, Arela Makeup, é, ai, esqueci agora o nome, mas tinham várias empresas. O Fricu, e aí você participava de uma máquina lá, pra pescar a bolinha, aqueles fliperamas que nem tem no shopping, e aí você ganhava um produto, vinha escrito lá, ganhou uma maquiagem, ganhou um produto de tal marca, e aí você ganhava esses produtos da marca, porque eles não colocaram nada no, pra dar, assim, nos kits, a não ser pra quem participava da brincadeira. E aí, é, tava muito desorganizado lá, quebrava toda hora a máquina, tava demorando muito, porque todo mundo tentava até conseguir, aí eu consegui aqui, ó, ganhar a paletinha, e foi bem na hora que quebrou, gente, essa paletinha, eu falei, ah, não, gente, tô muito tempo aqui, eu peguei e falei, ah, não, vou levar aqui, porque já que é pra ganhar mesmo, aí eu peguei a paletinha, antes lá de finalizar, nem brinquei, e aí depois, mais pro final, eu arrumei lá umas amizades, e aí fiquei na fila de novo, e consegui um batom, e ganhei um batom. É, Saara, ou a cor, da, dessa marca aqui, Arela Makeup, em parceria com Joias da África por Juliana Loise, que deve ser alguma influenciadora que eu não conheço, depois eu vou pesquisar e mostrar, veio um marrom bem bonito, tá? Inclusive, esse que eu tô usando, eu já vou mostrar pra vocês, que é do kit, que veio aqui do press kit, da, da marca Frederica Make, tá? Frederica Make, Brilha Frederica, tá escrito aqui, veio quatro produtinhos, esse daqui também veio recheadinho, eu acho bacana quando vem assim, bastante coisa pra gente conhecer, eu mesmo não conhecia, eu fiquei apaixonada, vou até aproximar pra vocês verem, ó, no batom deles, da marca, um nude bem bonito, puxando pro marrom, ó, e a cor, deixa eu ver, é a Brûlée, tá? Vencimento pra 2026, batom líquido, da Frederica Makeup, veio aqui o blush compacto, um pouquinho mais escurinho também, ó, aproximar pra vocês verem, eu não abri, porque eu já tenho dois blushes abertos, e o vencimento dele também, tá pra 2024, esse tá pra ano que vem, e aí vem o delineador, pra 2024 também o vencimento, 6 de 2024, delineador vermelho, o pessoal tava falando muito bem do delineador deles, depois vou abrir, também mostro pra vocês, e aqui o corretivo mais clarinho, cor 4, corretivo em bastão, ó, eu acho que vai dar a cor em mim, tá? Então foram os recebidos, dessa marca aqui, da Frederica Makeup, aí aqui gente, olha que legal, veio recheada essa daqui, eu queria muito da Minuano, que a Minuano também tava assim, com bastante produtos, aí veio nessa sacola Eco Back, ecológica, o sabão em pó de 400 gramas de caixinha, que é o triplação, poder de enzimas floral, vou colocar mais pra cá, ó, desculpa a tosse, aí veio aqui o antibacteriano de 400 de pacotinho, gente, o cheiro desse sabão em pó é muito gostoso, muito bom, os produtos da assim, e aí veio aqui, ó, o tiramanchas, esse daqui, sem cloro, pra roupas brancas coloridas, o rosa, e veio, dois sabão em barra, também tiramanchas, o branco, que é pra roupas brancas, e o rosa pra roupas rosas e coloridas, tá? Então foram os produtinhos, cinco itens que vieram da assim, tá? Amei, amei o kit deles, porque veio bem recheado. A Viveda, gente, tem coisas maravilhosas, tava com o quiox, que lindo lá também, os produtos cheirosíssimos, naturais, veganos, e aí veio no kit deles, né, o sabonete aqui, ó, sabonete, maravilhoso, de capim-limão, eu amo capim-limão, gente, sou apaixonada em capim-limão, e aqui é o puro cheiro do capim-limão, maravilhoso, maravilhoso. E aí veio só o sabonetinho, bem podia ter vindo umas amostrinhas, o sabonete líquido deles, do shampoo deles, mas veio só o sabonete, mas eu amei esse sabonete. Aí tinha lá, gente, é uma máquina, que você também entrava, e voava os papelzinhos, e você podia escolher um dos papelzinhos, pra você ganhar o kit no final, que aí eles falaram assim, ó, você não vai receber o kit de todo mundo, você vai receber o kit desse papelzinho. E aí eu tinha escolhido o kit do Francis, e aí, o que que aconteceu? Chegou lá na hora, né, pegou a Francis, e não veio todos os produtos. Veio aqui, ó, era pra ter vindo quatro itens aqui dentro, só veio dois, que eu vi lá de todo mundo, tinha o desodorante, e tinha acho que mais um sabonete, e no meu só veio um sabonete, e o sabonete líquido. Mas eu amo, gente, eu sou apaixonada, acho que é uma das marcas de sabonetes que eu mais amo, é a Francis. Aí o sabonete que veio foi o pimenta rosa, romã e pimenta rosa, e o líquido veio o lavandas de grãs. Eu já até tenho um outro desse daqui verde, que eu comprei, então eu amo essa marca, os produtos da Francis. Aí aqui, gente, da Mallory, né, da Mallory, eles estavam distribuindo lá essas necessárias pra todo mundo, não veio eles, estavam dando em mãos lá pra todo mundo que passava, e aí vinha também, ó, uma escovinha de bolsa, e um estrelinho escrito Mãe Dedicada a Amar Mallory, tá? E aí, só lembrando, não sei se eu já falei, que a Mallory tá com uma ação maravilhosa, né, recrutando aí, selecionando influenciadores pra divulgar a marca deles, onde eles vão enviar os produtos e vão dar cupons, né, de descontos pros seguidores desse influenciador. Então, eles estão selecionando o pessoal lá, bacana, o pessoal que trabalha mais aí com coisas de lar, né, que tem o Zinsta voltado pra isso, eu acho muito bacana. Eu nem selecionei por conta disso, porque eu fico mais na parte de cosméticos, né, na parte de skincare, mas eu achei bem bacana, gente, os kits que eles distribuíram lá, os produtos estavam maravilhosos, eles presentearam todos os palestrantes e fizeram sorteios de mais de 15 produtos lá com torradeira, sanduicheira, fritadeira, coisas maravilhosas e as coisas deles são muito boas e tinha os personalizados do Mickey, da Minnie, do Star Wars, gente, tudo lindo as coisas da Mallory, maravilhoso. A Mallory, acho que foi a que arrebentou esse evento. Uma pena não ter ganhado nada no sorteio deles. Tinha uma outra marca também que algumas pessoas receberam que eles vendem produtos, perfumes e miniaturas, aí eu até fiz contato lá com eles, agora não lembro aqui o nome, mas não veio nada deles, eu vi que algumas pessoas receberam, né, um creminho deles, né, fizeram sorteio lá, mas também não ganhei, não participei de sorteio lá, quer dizer, participei, mas não ganhei nada. E aqui, gente, da Bob, Bars Overborders, que há famosas, né, cosméticos em barra, que é super legal, planeta sustentável, esses dias, até quem não me segue lá no Insta, eu postei que eles estavam com uma ação legal, você, estavam dando gratuitamente esse, esse tamanzinho aqui, ó, você escolhia e só pagava o frete do shampoo pra conhecer. E aí, eles estão aqui presentes no evento, ó, veio aqui num saquinho de sarja, né, acho que é sarja que fala isso, não, esqueci o nome. E aí, veio esse daqui, o revitalizante, aí eu falei, que legal, porque eu tenho o purificante, e agora veio o revitalizante, e é muito bacana pra você levar em viagem, gente, e é ótimo pro planeta, ó, esse daqui dura muito, faz muita espuma, gente, e é muito gostoso o cheirinho deles, e a qualidade dos produtos da Bob. Eu já tinha utilizado, utilizado, tenho ainda, utilizo, o desodorante em barra deles, e aí, eu peguei o shampoo, e agora ganhei mais um shampoozinho. Aí, outra marca que estava lá, gente, que o pessoal, um amor, é da Colbert, eles estavam assim, a gente pegava vontade lá, as barrinhas, foi o que salvou lá no evento, na hora da fome, ele e o fio, que a gente estava comendo fio, e barrinha. Aí, veio aqui, ai, eu já derrubei tudo, granola tradicional, granola zero, e barrinha, ó, derrubei duas barrinhas, mas veio quatro barrinhas, eu não vou baixar ali pra pegar, mas veio quatro barrinhas, barrinhas deliciosas, ó, essa daqui é a de salário de frutas, e essa de morango e chocolate. Pessoal, muito bacana da Colbert, gente, todo mundo assim, com muita simpatia, eu não lembro o nome dela agora, mas olha aqui, o meu parabéns pela qualidade de atendimento deles, lá com todos os influenciadores. Aí, aqui vou deixar a Bruna por último, hein? Aqui, ó, nessa sacola, que é a sacola do evento, Ondas de Milhões, tá algumas marcas que não tem assim, né, não colocou o quiosque próprio, mas colocou aqui a parceria, né, tava lá em parceria, que forneceu alguns brunhos. Deixa eu tirar aqui, e ir mostrando pra vocês. Marco Boni, veio unhas aqui, ó, postiça, postiça autoadesivas, nessa corzinha nude na bailarina, e os lenços de remover maquiagem. Tá? Aí, aqui tá falando pra postar, né, equipe Marco Boni e tal, eles mandaram um bilhetinho ali. Aí, aqui, dessa marca aqui, Green Concept, veio a gila branca, 25 gramas. A Trees, é, presenteou aí com canetinhas, olha que lindas, canetas coloridas, cores lindas, 12 cores de caneta, achei muito bacana. Amei. Aí, tem aqui amostrinhas do chá leão, esse daqui é pra preparo em água gelada, ó, que é o morango e laranja, e dois, que é de relaxa, que é camomila e maracujá, achei bem bacana. Já quero experimentar. E aqui, eu não tomo café, nunca tomei, mas eu vou doar, né, pra minha mãe lá, que eles gostam, sachezinhos aqui, do caputino, do chocolate, do caramelo, da marca Ultra Coffee. Gente, eu não, 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 não dou com café, eu nunca tomei café, eu não gosto de café. Aí veio a amostrinha aqui, e eu vou dar. Nem meu marido gosta, meu marido gosta do café café, esses, esses cafés solúveis, assim, ele me gosta, mas minha mãe, meu irmão, com certeza vão amar. Aí aqui veio, ó, acabou, vou colocar pra cá, o booster é um serum de rosa mosqueta e pérola da Magic Beauty. E veio aqui, ó, que eu deixei cair, o shampoo e o condicionador Crystal Glow também, da Magic Beauty, tá? Então, esses produtinhos foram que vieram aqui, dentro da sacola Onda de Milhões, e aqui, ó, da Bruna Tavares, que todo mundo, né, todo mundo queria o Bruna Tavares, porque só por esse kit já valeu a pena, né, o evento, porque, assim, eu digo em questão de preço, qualidade também das coisas da Bruna, gente, eu amo, e tiro meu chapéu pra qualidade dos produtos dela, porque das influenciadoras, com certeza, os produtos da Bruna Tavares, são, assim, os mais, é, elaborados, ela tem todo um cuidado, né, no desenvolvimento dos produtos. E aí veio aqui, quatro itens, tá? Depois eu vou até deixar aí, o valorzinho pra vocês, só desse kit, quanto que custa. Eu tenho fotinho, vou colocar a foto aí também, pra vocês verem que eu tirei com ela lá no evento. Ela, Bruna Malheiros, ó, esse daqui é o iluminador, géis, bat glow, rosto e corpo, tá? Deixa eu abrir aqui, pra poder mostrar pra vocês. Veio uma pazinha, e, ó, vencimento dele tá pra longe, tá pra 2025, 2025, cor sun, vou colocar pra cá. Aí, aqui veio o, BT Velvet, na cor, mostarda, mostarda, deixa eu abrir, vencimento dele também, tá pra 2025, 6 de 2025, olha aqui o tom, mostarda, deixa eu passar aqui um pouquinho, pra poder mostrar pra vocês. As bases Velvet, gente, elas são, primer, né? São primer e sombra, a sombra, né? Falei alguma coisa diferente aí, não sei nem o que eu falei. Então, a sombra deles é bem aveludada. Gente, eu vim aqui pro quarto, mas a igreja acabou, vocês não reparam, vai aparecer barulho, acho que aí no vídeo, que a igreja acabou de começar a cantar ali. Ó, que cor bonita, do mostarda, eu gostei. Aí aqui, temos mais um produtinho, que eu tenho já, esse daqui, o Elixir Facial de Lavanda, só que o meu não é nessa, o meu é mais fininho, o vidrinho, ó. Lavanda, o facial, hidratação 24 horas. Vencimento dele também, tá pra 2025, abril de 2025. E aqui, por último, temos, a caixinha, ó, a bolsinha, né? A lapiseira para a sobrancelha, essa daqui, é na cor granite, Better Brow Shape. As embalagens da Bruna Tavares são muito bonitas, né, gente? E ó, que legal, esse lápis, essa lapiseira, não é lápis, é lapiseira, né, porque é retrato, ó, é chanfradinho, é chanfradinho, e aqui, nós temos, ó, a lapiseira, retrato, subi para ver, olha o tom aí, para vocês verem. Acho que é um tom mais grafite universal. E aí, foram esses quatro itens que vieram aí no kit, né, nos recebidos da Bruna Tavares, com certeza, maravilhosos. Eu amei tudo, gente, que eu recebi, amei tudo, e até mesmo café que eu não tomo, eu vou dar para a minha mãe, porque é amostrinha, mas eu dar para a minha mãe, foi uma pena, perdão, foi uma pena, não ter recebido tudo, né, que a gente gostaria de ter recebido, do Minuano, da Colene, nem lembro o nome das outras, mas assim, é, nem todo mundo ganhou tudo, e eu acho que eu ainda ganhei bastante coisa, porque na hora que o Marcelo falou assim, ah, libera tudo, acabaram liberando uma ou duas coisas a mais para mim, mas foi tudo de muita qualidade, como eu falei, o evento valeu a pena sim, não só pelo conhecimento, pelos kits, né, que ganhamos, mas pelas pessoas que conhecemos, e claro, né, pela experiência em si, de você estar ali, num ambiente com pessoas também, que estão ali aprendendo, que estão conhecendo, trocando ideias, né, teve algumas marcas lá também, que participaram, com carregador de celular, que participaram com a água, né, uma água filtrada lá, especial, que eu não me lembro agora o nome, mas depois deixo aí para vocês, e assim, o evento, no modo geral, valeu sim a pena, principalmente para mim, que peguei, né, com desconto aí, para poder participar, e aí, no ano que vem, fica a nossa dica, né, para que se organize um pouco melhor, mas sim, vale a pena, e os recebidos foram muito legais, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, eu estou correndo aqui um pouco, falando até mais rápido, para o vídeo não ficar tão longo, né, sei que fica cansativo, mas se você ficou até aqui, meu muito obrigado, gratidão, em breve eu volto, se Deus quiser, vou estar, né, 100% logo, para vir gravar mais vídeos para vocês, tem muita coisa aí atrasada, para eu poder mostrar, para a gente poder, aí, bater um papo, tá bom? Um grande beijo para todos, um bom final de semana, e até logo, se Deus quiser, tchau, tchau.